Salve, salve, gente, amiga da bola. Estamos chegando aqui para mais um vídeo especialíssimo para falar da grande decisão do campeonato italiano. É o Cáutio 2021-2022. Emoção pura até a última rodada. As duas equipes de Milão chegam para fazer aí uma espécie de decisão. Cada um vai jogar num canto do país. O Milan pega o Sassuolo fora de casa. A Inter de Milão vai jogar com a Sampdoria em Milão. Precisa de todo custo vencer o jogo e torcer por uma derrota do Milan. Por quê? O Milan não pode nem empatar para a Inter ser campeã. Se empatar no confronto direto, que é o primeiro quesito de desempate, o Milan levou a melhor ganhou o jogo do segundo turno de virada 2x1. E isso dá vantagem ao Rossoneiro. Mas vamos falar um pouquinho mais desses números das duas equipes ao longo dessa temporada 2021-2022. A Inter, recém-consagrada campeã da Copa da Itália, bateu a Juventus por 4x2. Veio numa temporada desgastante. Jogou a Champions League. Não conseguiu chegar até as fases decisivas, mas fez um ótimo papel na Copa Itália. Foi a campeã. Está aí brigando ainda pelo Scudetto com o seu arquirrival Milan. E quer porque quer aposta num tropeço da equipe rubro-negra de Milão para poder abrir ainda mais um título. A Inter está um título na frente do Milan depois da temporada passada, título conquistado na temporada passada. E o Milan quer acabar com essa brincadeira, quer igualar novamente o número de títulos da Inter. E eles estão ainda um pouquinho atrás da Juventus, que é a grande campeã dos Scudettos na Itália. Vamos dar uma olhada nos números, galera? Vou apresentar para vocês aqui alguns números da campanha das duas equipes nessa temporada. A gente tem aqui, vou botar aí na tela. Eu acho que já dá para a gente ver bacana vocês acompanharem os números. Vamos lá. Olha aqui. Deixa eu pegar para vocês. Olha como é que esse confronto, esse duelo está extremamente parelho. Milan, 25 vitórias em 37 jogos. Estamos na 30ª. Vamos ter a 38ª rodada agora, nesse final de semana, no domingo. A Inter, 24 vitórias. Empates, o Milan, 8. A Inter, 9. E o número de derrotas é igual. O que a gente pode ver é o seguinte. O Milan, desde que houve toda a reformulação do elenco do Milan, o Milan voltou a participar de uma Champions League depois de muito tempo essa temporada e não foi nada bem eliminado logo na primeira fase. O Stefano Pioli conseguiu montar um time um pouco mais competitivo, principalmente no segundo turno, porque no começo da competição o Milan sofreu com muitas contusões. inclusive um dos seus principais jogadores, que é o Ibrahimovic, já com mais lá seus 40 anos, fez oito gols nessa Série A e todos os oito no primeiro turno. Depois caiu com uma série de contusões. Mas esses problemas fizeram com que o Pioli pescasse alguns valores dentro do próprio elenco. O próprio brasileiro Júnior Messias, Theo Hernandes, Calu Lu, que era meio campista e está jogando hoje na zaga, o Tomori. Tem muita gente boa jogando ali nesse elenco do Milan, sem falar do craque do time, o destaque que é o Rafael Leão, português Rafael Leão, também garoto novo, ou seja, é o grande nome da equipe, principalmente nesse segundo turno, Rafael Leão fazendo ótimas partidas. Pelo lado da Inter, a gente tem também uma equipe talentosíssima, desde o goleiro Randanovic, até o Lautaro Martínez, muita gente boa no time da Inter, Perisic, seleção croata, enfim, grandes destaques, e as equipes vieram fazendo campanhas muito semelhantes à Inter, como a gente pode ver, 81 gols marcados, média de 2,19, o Milan muito mais humilde, 66 gols marcados, média de 1,70, gols contra o Milan, com uma defesa um pouquinho melhor, 31 gols sofridos, e a Inter com 32, e como eu falei, os próximos adversários, Sassuolo, que atualmente, para o Milan, promete ser um adversário mais difícil, o Sassuolo hoje ocupa a 11ª posição, e a Inter vai jogar com a Sampdoria, que é a 15ª, a Sampdoria que até uma ou duas rodadas atrás ainda, sofria o fantasma do possível rebaixamento, já não corre mais esse risco, ou seja, vai jogar tranquila, não tem nada a perder mais nessa temporada, a Inter tem tudo para garantir 3 pontos, e o Milan tem uma tarefa um pouquinho mais complicada, entretanto, ao Milan resta um empate, não pode de maneira nenhuma perder o jogo, caso contrário, a equipe azul de Milão, azul e preta de Milão, vai ser consagrada campeã, e o torcedor rubro-negro, que não comemora esse título, desde a temporada 2010-2011, está com esse título da garganta, uma geração de novos torcedores do Milan, não conseguiram ver ainda o time rubro-negro, campeão do Caut, então promete ser aí emoção até o final dos 90 minutos, tanto de um lado com o Sassuoli e Milan, quanto com o Sampdoria e Inter, Inter e Sampdoria, e agora a gente vai ter que ver quem é que vai levar a melhor nessa história toda. No final de semana, vamos ver remoção pura, o time do Milan provavelmente não deve ter alteração, porque na última rodada não teve problema de cartão, fez um bom resultado diante da Atalanta, aliás, vinha de sete resultados negativos jogando em Milão diante da própria Atalanta, e jogou esse fantasma fora, ou seja, dá um pouco mais de moral para esse último confronto. A Inter, por sua vez, não jogou o caldo, jogou depois da partida do Milan, sabendo o resultado do Milan, sabendo que precisava ganhar o Cagliari, sem sustos, 3x1, e a briga continua, vamos ver o que vai dar aí até o próximo domingo. Beleza, galera? Fiquem ligados, porque tem muita emoção, e, seguinte, tem muita emoção também no Campeonato Inglês, se você está vendo esse vídeo aqui, se liga, porque vai ter vídeo também do Campeonato Inglês, decisão pegando fogo lá também na Premier League. Beleza, galera? Fico por aqui, um abraço, até a próxima, valeu!